Gente, pra quem não sabe, hoje é dia de combate à cefaleia. E cefaleia ou cefalgia são os termos médicos pra nossa conhecida dor de cabeça, né? E é um dos sintomas mais comuns na medicina e uma das queixas mais frequentes também nos consultórios e nas clínicas dos neurologistas, principalmente. Exatamente, Fabília. E pra falar sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui no estúdio com a neurologista Eliane Medeiros. Bem-vindo, bom dia pra senhora. Explica pra gente por que acontece, por que as pessoas têm cefaleia, a conhecida enxaqueca. Ou dor de cabeça. Ou dor de cabeça. Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão nos ouvindo. É interessante o que você falou. Por que as pessoas têm cefaleia ou têm dor de cabeça? Esse é o ponto mais importante. Pra você tratar a dor de cabeça, você tem que saber por que é que o paciente tem dor de cabeça. Então, existem inúmeras causas pra dor de cabeça. Inúmeras. Essa dor de cabeça que tem uma causa conhecida, nós conhecemos como cefaleia secundária. Então, se o paciente tem uma sinusite, se ele tem um glaucoma, se ele tem uma dengue, uma doença infecciosa, se ele tem uma meningite, uma neoplasia cerebral, um abceremorrágico, todos esses pacientes. Pra você ter uma ideia, até você que tá fazendo dieta e faz uma hipoglicemia por causa da dieta rigorosa, talvez não acompanhada, pode ter dor de cabeça pela hipoglicemia. Mas essa dor de cabeça, ela é secundária. Você descobrindo a causa, você trata o problema. Então, se tá com sinusite, vai tratar sinusite, a dor de cabeça desaparece. Se tem dengue, ao passar a dengue, a dor de cabeça desaparece. Entretanto, a causa mais frequente de cefaleia, de cefalalgia, é a famosa enxaqueca. E a enxaqueca é uma doença crônica do sistema nervoso central que não tem causa ainda ou é teologia completamente esclarecida. Então, nós sabemos que a enxaqueca, ela é muito frequente, ela afeta milhares de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, a maior causa, talvez, de abizentaísmo, de falta ao trabalho durante o mês. E não tem ainda uma causa definida. A gente sabe que tem alguns fatores predisponentes. Por exemplo, a causa hereditária. Se você tem pessoas na família que têm enxaqueca, você terá uma proporção muito grande pra terem enxaqueca. E é mais comum em homens, mulheres ou qualquer pessoa pode ter? Mais na mulher, infelizmente. E teria alguma coisa a ver com a questão hormonal? Sim. Ela é mais frequente na mulher, em três pra um. Três mulheres terão enxaqueca pra apenas um homem. E existem vários fatores, entre o hereditário que eu falei, talvez a causa hormonal, mas ainda não totalmente esclarecida. Por quê? Porque se dosam os hormônios, vamos supor, eles estão normais. E a pessoa tem enxaqueca. Mas tem muita gente que tem enxaqueca relacionada à menstruação. Isso, é. A puberdade, a primeira ou a menarca, a primeira menstruação ou a última menstruação. Às vezes você não tem enxaqueca durante toda a vida. E ao entrar no período da menopausa, no climatério, você vai ter enxaqueca. Então, não existe um fator, existem vários fatores. Por exemplo, alimentação é um dos fatores. A gente sabe que os chocolates, você que está me ouvindo, os achacolatados, todos aqueles derivados, todas aquelas alimentações que elas não são naturais, elas não são um alimento assim, tipo verdura. Tudo que você come no dia de dia são enlatados, que levam muito conservante. Esses conservantes tendem a explorar ou a fazer com que o paciente que tem uma predisposição a ter enxaqueca tenha perfumes fortes, por exemplo. Tem pessoas que não podem se ter odor forte de gasolina, de água sanitária, de um perfume muito, portanto, que desencadeia. E a enxaqueca também está presente por alterações do nosso dia a dia, do nosso corre-corre, do nosso estresse e minha coisa. A Fabiola me disse que me encerrou hoje com dor de cabeça. Eu não sei se é uma enxaqueca. Aí eu preciso saber se é enxaqueca ou não. Noite mal dormida. Noite mal dormida pode dar dor de cabeça. Privação de sono ou excesso de sono. Pessoa que dorme 12, 14 horas seguidas pode dar dor de cabeça. Então, é um tema, assim, como vocês falaram no início, muito importante. É muito frequente na clínica médica, nos consultórios. É muito frequente no consultório do neurologista. E precisa ser abordado, precisa ser tratado. Porque apesar de não ter cura, a enxaqueca tem uma prevenção muito importante. Então, as pessoas podem diminuir, ter crises muito fortes que façam com que elas faltem ao seu trabalho. Ou elas podem ficar meses e meses, períodos, sem ter dor de cabeça. Então, isso é importante pra você que tá me ouvindo. Não tem cura até o dato de hoje, mas tem tratamento. Aí aquela história de tomar paracetamol, de pirona, o risco é maior, né? Não pode, porque são analgésicos, marcadores pra dor no cérebro. Toda vez que você, o analgésico vai embora, o cérebro quer mais analgésico pra passar a dor. E isso se transforma numa bola de neve. Então, o que a gente faz, o neurologista, principalmente quando esse paciente chega no consultório, é tirar todos os analgésicos, assim. Tem pacientes que tomam 10 comprimidos de analgésico dia. Então, ele já tá fazendo efeito rebolto, tendo dor de cabeça, porque quando o analgésico baixa o nível cérebro, ele já tem dor de cabeça. Então, é preciso tirar. Não se trata a dor de cabeça, enxaqueca, a não ser na fase muito aguda, em que o paciente vomite, em que o paciente não tá nada bem, aí você precisa tratar. Mas, de uma forma geral, a gente não pode tratar enxaqueca com analgésico. A gente já viu que é um assunto que rende muito, a gente precisa voltar a falar sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada. Estou totalmente à disposição de todos vocês. E deixo o recado, enxaqueca, apesar de não ter cura em pleno século XXI, tem tratamento. Isso é que é o importante. E tem que procurar o tratamento certo, né? Certo, exato. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigado.